Tem uma abertura ali em cima. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? Vamos em direção à música bizarra? A gente vai em direção à música bizarra? Uma engaixada! Lista! Desculpa, não estou pronto. Atenção! Ainda não. Lista! Antes de aparecer! Vai! Cuidado! Atenção! Atenção demais para o machado! Não para suas flechas! Atire! Lista! Quase pronto. Vai! Tome cuidado! Vai, toma cuidado! Tchau, tchau. 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 Ainda não. Tchau. 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 Estão atordoados. Nossa. Tem outra regressada. Lista. Desculpa, não estou pronto. Ataque de veneno. Ataque de veneno. Lista. Agora não. Preciso de um tem. Lista. Lista. Equipe. Desculpa, cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, não dá. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Vá! Cuidado! Lista! Eu não tô pronta. Vá! 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 Não posso ainda. Vá! Vá! Toma essa, tronco! Jogger! Toma cuidado! Desculpa, não tô pronto. Duas flechas! Lista! Ainda não. Veneno chegando! Quando quiser! Vá! Vá! Desculpa, não tô pronto! Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. 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 Se mexe de uma vez Vou botar a sua cara se você não se mexer Vai Tá esperando o que? Vai logo com isso Vamos Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte Aquelas com o tronco branco Confia em mim só dessa vez, por favor Árvore de tronco branco e colhas alaranjadas Ali do outro lado da ponte Por que ele não joga o machado? Quebrou ou coisa assim? Não Você vai jogar o machado? Lá nas árvores? Árvore de tronco branco e folhas alaranjadas Ali do outro lado da ponte Você tinha razão Ei Você deve ser esperto ou sei lá, menino Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá A mal-educada nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual o seu? Brock Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra e não tem conserto Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe O que me diz? Tem razão Eu não acredito Vamos, garoto Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo Essa era a nossa marca antes de a gente se separar Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo Espero ver resultados Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota Mas o talento é todo meu Olha O que vai ser? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Você tem espaço para mim lá atrás? Posso que você não quebrar a água. Obrigado. Está razoável. Ah, ele achou razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua gina! Anda pisando em merda, Erick! хihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Gostei de ver. O que vai ser, Campinha? Tem outra coisa em mente? Eu sei que seu serviço é armadura suficiente. Mas pra que arriscar? Boa sorte aí com o massacre. Brock. O que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade pra cada um. Acho que foi a última coisa que a gente concordou. O que é? Quer um abraço? Se manda. Desculpa. Desculpa.